E notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 15 de outubro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Petrobras deve anunciar em breve os próximos passos para a retomada da UFN3. Na quinta eleição, Mido Santa Luzia consegue ser eleito vereador. O Robson do Alinhamento vai estrear no Legislativo em 2025. Araras e capivaras são monitoradas em Três Lagoas. A lei incentiva a inserir pessoas autistas no mercado de trabalho. Animais mortos podem ser recolhidos aos finais de semana. E contribuinte tem prazo para atualizar o valor do imóvel. Em nossos estúdios, hoje vamos receber o secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido de Moraes. Seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos falar de curso de qualificação 100% gratuito. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega agora com o seu destaque é o Sidney Cardoso. Bom dia, Sidney. Bom dia a todos. Vamos falar sobre assalto a posto de combustível em Três Lagoas. E também tentativa de entrada de drogas em penitenciária aqui na cidade. Já, já, todos os detalhes. Combinado, Sidney, seis horas e trinta e três minutos, seis e trinta e três. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão aponta tempo estável na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de vinte e quatro e a máxima poderá chegar a trinta e quatro graus. Em Paranaíba, a mínima é de vinte e três e a temperatura máxima de trinta e cinco. A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de vinte e quatro e máxima de trinta e quatro. Inocência tem mínima de vinte e três graus e a máxima de trinta e quatro. Em Água Clara, a temperatura mínima é de vinte e três e a máxima deverá ser de trinta e cinco. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Vinte e quatro graus é a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em setenta e sete por cento. Está alto mesmo aí, sem chuva. E abrindo a janela aqui para o céu de Três Lagoas, vemos algumas nuvens aí no dia de hoje. Será que tem chuva, Ana? Não, não tem previsão de chuva para hoje não, viu? Para o final de semana nós vamos ter sim possibilidades de chuva aqui em Três Lagoas, mais precisamente sábado. A meteorologia indica que Mato Grosso do Sul pode enfrentar instabilidade, principalmente tempestades entre quinta-feira e sábado. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica aliada ao transporte de calor e umidade e o deslocamento de cavados devem favorecer ao aumento de nebulosidade, trazendo chances de chuvas com rajadas de vento e até mesmo queda de granizo. O órgão meteorológico aponta que as chuvas podem atingir volume acima dos 40 milímetros em 24 horas, né? Enquanto isso, a terça-feira ainda será quente e de tempo estável em todo o Mato Grosso do Sul. Campo Grande hoje tem céu parcialmente claro e registra mínima de 25 graus nesta terça-feira. Para a região pantaneira, as máximas desta terça-feira são de 37 graus na região de Porto Murtinho, 36 graus em Dourados. Outras máximas previstas pelo Instituto Nacional de Meteorologia para hoje são de 36 graus em Nova Alvorada do Sul, Maracajú, Nova Andradina, Três Lagos e Bonito, 32 graus máxima, né? Então vai ser uma terça-feira quente, sem previsão de chuva para todo o Mato Grosso do Sul. A chuva deve chegar entre quinta e sábado, a partir de quinta, sexta e sábado. Nós devemos ter uma mudança no tempo aqui no nosso estado. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia, para você que está acompanhando o RCN Notícias pela TVC, canal 13.1 ou através da Cultura FM ou por meio das nossas redes sociais. Muito obrigada pela tua audiência. Fique à vontade para você interagir com a gente. Você tem aí as nossas redes sociais, Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 999840163, 999840163. Agora são 6 horas e 37 minutos, 6 e 37. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso. O Sidney chega trazendo para a gente as primeiras ocorrências do setor policial. A gente já começa falando aí de um assalto, né, Sidney, que inclusive ganhou muita repercussão nas redes sociais por conta da audácia dos bandidos, a população, a sociedade indignada com o que tem acontecido aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. A todos que estão acompanhando o RCN Notícias neste dia. Isso mesmo, Ana. Eu estou aqui há um pouco mais de um ano, é difícil a gente presenciar cenas como essa. A ousadia desses criminosos que cometeram esse assalto a um posto de combustível aqui em Três Lagoas. Esse assalto, Ana, ele aconteceu na Avenida Sobral, no bairro do Vila dos Ferroviários, aqui em Três Lagoas. E, de acordo com a polícia, os assaltantes chegaram em uma motocicleta, uma dupla, dois homens, e renderam o gerente e dois funcionários desse posto e, com grande violência, realizaram esse assalto e furtaram, segundo a polícia, cerca de R$ 3 mil do cofre do estabelecimento, além de celulares do estabelecimento dos funcionários. De acordo com o boletim de ocorrência, Ana, esse assalto aconteceu na sexta-feira por volta de 19h49 da noite e os suspeitos chegaram no local lá em uma motocicleta. A gente tem vídeos, inclusive, como você falou, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, se a gente puder colocar para os nossos telespectadores verem, a ação dos criminosos, a ousadia deles ao renderem os funcionários. Inclusive, o gerente tem 25 anos de idade e a informação que nós temos, de acordo com o boletim de ocorrência, é que esses assaltantes chegaram com grande violência, com grande ameaça lá e furtaram esse estabelecimento, Ana. Os criminosos conseguiram fugir, a polícia fez rondas pelo local, as proximidades do posto, mas, infelizmente, não conseguiu localizar esses suspeitos. Mas ainda segue investigando. A polícia civil está no caso já e segue apurando para tentar identificar esses criminosos, Ana. Lamentável, né, gente? A gente sabe o quanto é difícil você manter um estabelecimento comercial aberto, são tantos impostos, encargos, não é fácil. E aí chegam esses criminosos, né? Vão lá, assaltam, levam o dinheiro do dia que o posto vendeu e deixam prejuízo, você encontrar o trauma, né, para os funcionários aí. Lamentável essa situação, mas a gente acredita na polícia militar, na polícia civil, a gente tem certeza que logo, logo, essas pessoas serão identificadas, se é que já não foram identificadas aí pela polícia. E, com certeza, muito em breve, a polícia deve dar uma resposta para a sociedade, porque esse tipo de crime não pode continuar acontecendo aqui em Três Lagos. Nós já tivemos, aí no passado, muitos assaltos, roubos registrados na cidade, houve uma redução considerável e agora voltando novamente a esse tipo de crime com violência, o que é muito lamentável, mas eu volto a dizer que a gente confia no trabalho da polícia e acredita que muito em breve será dada uma resposta para a sociedade de bem. Ô, Sidney, mas nós tivemos também aí uma outra ocorrência, uma pessoa teria tentado arremessar droga, entrar, na verdade, com droga, dentro do presídio aqui de Três Lagoas? É isso mesmo, Ana, esse caso é um tanto curioso, porque se trata de uma mulher e também, provavelmente, a avó do detento. É um caso curioso porque essa mulher foi flagrada e detida ao tentar entrar com drogas em um pote com doces, com bolos, na penitenciária de segurança média aqui de Três Lagoas. A polícia identificou essa mulher, que tentou entrar com essas drogas. Esse caso aconteceu no sábado, por volta de 9h30 da manhã. Esse flagrante aconteceu e os pertences dessa mulher foram apreendidos pela polícia. Segundo investigações, essa mulher teria um neto dentro da penitenciária, o que gerou a suspeita que as drogas seriam encaminhadas para ele. A polícia deteu essa mulher e está investigando o caso, inclusive, para saber realmente se tem ligação com esse neto. Mas as suspeitas são essas. Temos, inclusive, eu acho que mais aí? Não. Pois é, Sidney, a gente não tem essas imagens aqui, mas é lamentável isso, né? Uma pessoa, enfim, uma mulher, já numa certa idade, vai lá no presídio, já é todo um constrangimento ter que ir no presídio, chega lá ainda, tenta entrar com droga dentro do bolo, complicada essa situação, enfim. Gente, não se preza esse tipo de situação, né? Infelizmente, muitas avós, mães, pais, mães têm familiares aí nos presídios, tudo bem ir lá fazer a visita, mas tentar entrar com substâncias, né? Que não é permitida, que não são permitidas, complicado. Você pode ser preso lá no momento, né? E ainda passar por um constrangimento. Difícil essa situação. Ô, Sidney, mas a gente fala agora de uma motocicleta que foi recuperada? Isso mesmo, Ana. Como você falou, a gente confia no trabalho da polícia, a gente tem acompanhado aí, ao longo dos meses, a ação da Polícia Militar aqui em Três Lagos, em conjunto com a Polícia Civil, Polícia Federal, que tem combatido a criminalidade aqui e tem dado respostas rápidas aos crimes, inclusive de furtos, que, inclusive, infelizmente, são bem comuns. Isso foi um caso de uma moto furtada que foi encontrada às margens da BR-158 aqui em Três Lagoas. Essa moto, segundo a polícia, é de um homem de 60 anos que registrou, inclusive, boletim de ocorrência após o furto digitalmente, né? Pela internet. E aí, o caso chegou à polícia que conseguiu investigar. Segundo o boletim de ocorrência, segundo a vítima, essa moto foi furtada próximo a um local de festividades. Inclusive, temos fotos da moto aí, a gente pode colocar aí para os nossos telespectadores verem. Essa moto foi furtada na manhã de domingo, Ana, na BR-158, próximo aqui a Três Lagoas. Ela foi levada, como eu falei, de um clube recreativo aqui, localizado na rua Das Marias, no Jardim das Oliveiras. Esse crime ocorreu por volta de 19h22 de sábado. A vítima era de 40 anos e, como eu falei, registrou furto na delegacia virtual. Inclusive, a polícia conseguiu ter dados imediatos e, quando recebeu a denúncia por moradores que estavam na região da moto, conseguiu localizar rapidamente, identificar a vítima e recuperar a moto. Ana. Tá certo, Sidney. Obrigada, viu, pela tua participação. Sidney Cardoso trazendo aí as principais ocorrências do setor policial, né? Agora são 6h45min, 6h45min. Alfredo Neto está de férias, né? Curtindo a merecida as férias. E o Sidney está aí, então, trazendo as informações pra gente do setor policial. Muitas ocorrências nos últimos dias, né, gente? Que bom que a polícia ainda está dando uma resposta rápida, recuperando motocicletas furtadas. E a gente acredita, mais uma vez, repito, que a polícia deverá dar uma resposta rápida também pra esse assalto registrado nesse posto de combustível aqui em Três Lagoas. 6h45min. A gente muda de assunto agora para falar ainda de crimes. Mas de outro tipo de crime, gente. em relação a crime ambiental. Vocês viram aí nas redes sociais, né? Inclusive o portal RCN67 publicou uma reportagem na sexta-feira falando de um filhote de arara que foi morto. Ganhou muita repercussão essa notícia. E não é só isso que tem chamado a atenção. Os animais, de um modo geral, na lagoa, têm preocupado muito, gente. Nós vamos falando agora de uma situação preocupante que vem ganhando destaque aqui em Três Lagoas. A situação dos animais que habitam a Lagoa Maior, o principal cartão postal da cidade. Araras e capivaras, que são símbolos da fauna local, estão enfrentando sérios desafios. E o episódio mais recente de violência foi contra o filhote de uma arara que gerou aí muita indignação. Acompanhe a reportagem. As araras canidé são um dos grandes atrativos da Lagoa Maior. Elas embelezam ainda mais este espaço que é tão frequentado não só pelos moradores de Três Lagoas, mas por turistas. Na semana passada, a morte de um filhote de arara gerou indignação entre os moradores e autoridades de Três Lagoas. O crime aconteceu quando alguém ainda não identificado atirou pedras contra um ninho de araras em uma palmeira, matando o filhote. A Secretaria do Meio Ambiente monitora esses animais e esses ninhos de perto. E o fiscal ambiental, Flávio Fardim, lamenta o ocorrido. A gente tem esse privilégio de poder conviver com as araras, as capivaras, todos os animais que ocorrem na Lagoa Maior. E acabam acontecendo situações como essa, bem triste, de modo geral. Causou bastante revolta nas redes sociais. A gente viu o comentário das pessoas nesse aspecto também, de forma que foi bem negativo isso. Então, qual é o monitoramento que a gente faz? A gente tem funcionários o dia todo na Lagoa Maior e a gente sabe que tem vários ninhos ali. Então, quando a gente verifica que tem algum ninho que está danificado, ou seja, que às vezes o coqueiro faz muito tempo que ele é utilizado como ninho e ele acaba se apodrecendo com o tempo. Então, a gente verifica que tem algum dano que possa ocasionar algum risco para os filhotes de arara e a gente coloca algum material para tampar esse local onde está tendo essa abertura do ninho. Que foi o caso desse ninho que teve esse problema. Foi feito... A gente verificou que a árvore estava com um problema, que tinha uma rachadura, uma abertura grande no tronco do coqueiro. A gente foi lá e colocou um material para tampar e a pessoa foi lá, puxou essa tampa que a gente colocou e lançou pedras ali e acabou matando o filhotes de arara. A Secretaria do Meio Ambiente abriu um boletim de ocorrência para investigar esse crime ambiental. A promotoria do meio ambiente também apura o caso e lamenta o ocorrido. Segundo Flávio Fardim, a Secretaria monitora não só as araras da Lagoa Maior, mas de outros locais da cidade também. Na Lagoa Maior, inclusive, a Secretaria chegou a instalar abrigos para as araras, mas elas não aceitaram. É o que acontece, não só na Lagoa Maior. A gente verifica que as araras fazem ninhos em vários locais da cidade. Muitas vezes a pessoa procura, tem gente aqui falando tem uma palmeira no meu quintal ou na frente da minha casa, num canteiro, e essa palmeira acabou sendo utilizada como o ninho das araras. A gente percebe isso na cidade toda. Então, a gente tentou fazer, a Secretaria do Meio Ambiente a gente tentou colocar os ninhos artificiais nas palmeiras da Lagoa Maior, porém a gente percebeu o seguinte, que as araras não aceitaram esse ambiente artificial. Então, tendo disponibilidade do ambiente natural, ou seja, as palmeiras que existem aí na cidade, elas preferem as palmeiras do que o ninho artificial. Então, não teve uma aceitação muito favorável dos ninhos. Outra situação que tem gerado preocupação na Lagoa Maior, em Três Lagoas, são as capivaras. Mas, devido à quantidade de animais e à falta de alimentos, elas acabam deixando a Lagoa Maior, atravessando as ruas da cidade em busca de comida. E isso tem gerado preocupação por parte de muitos moradores em Três Lagoas. A Prefeitura, inclusive, tem disponibilizado alimentos para os animais. Isso, em relação às capivaras, a gente também faz o monitoramento, que é a contagem dos animais. Então, mensalmente, a gente anda ali ao redor da Lagoa, funcionários da Secretaria andam fazendo essa contagem. Hoje, a gente tem ali em torno de 140 capivaras na Lagoa Maior. Mas a gente percebe o seguinte, também que elas transitam entre a Lagoa Maior, a Lagoa do Meio e a Lagoa Menor. Então, ao transitarem, elas acabam a ser muito visualizadas pela população. Então, elas vão pelas ruas, às vezes é à noite, elas preferem um horário mais fresco, então elas acabam saindo pela rua e podem ocasionar acidentes. Às vezes, o motorista não está tão atento ao que está acontecendo ali, a capivara pode estar saindo e causar um acidente. Porém, para evitar esse fluxo muito grande dos animais, a gente está fazendo uma alimentação complementar. Ou seja, a Lagoa Maior já tem ali as plantas que nascem ali ao redor da Lagoa. Apesar dela estar bem seca, a gente está finalizando a estação seca agora, essas plantas mais próximas à água, elas ficam ainda verdinhas, ficam ali em condições de fornecer alimento para as capivaras. Mas não é o suficiente, a ponto de que ou elas deixam a Lagoa Maior, ou então a gente está fazendo essa alimentação complementar, que é cana ou um capim também, a gente acaba fornecendo para elas, num local específico, e elas aceitam bem essa alimentação. Então, isso evita acontecer um problema que a gente tinha no passado, quando a gente tinha muitas capivaras, e esses animais acabavam saindo em grande quantidade pela cidade, em busca de alimento, iam para as praças, entravam até em unidades de saúde, você deve se lembrar desse fato. Então, com essa alimentação complementar, isso dá uma reduzida um pouco no número de animais que deixam a Lagoa Maior em busca de alimento. A Lagoa Maior já chegou a ter cerca de 180 capivaras, atualmente são cerca de 140, segundo o biólogo e fiscal ambiental da Secretaria. Flávio Fardim explicou que existe o monitoramento desses animais também, e quando necessário é feito o remanejamento das capivaras para uma área de preservação ambiental. Quando a gente teve aquele grande problema dos animais saírem em grande número da Lagoa Maior, irem para o entorno, a gente tinha ali em torno de 180 capivaras. Então, esse número era um número bem alto. Os animais, mesmo alimentando elas na Lagoa Maior, na época seca, esses animais deixavam a lagoa em busca de quintais, hortas, e acabavam invadindo vários lugares aqui na cidade e o pessoal acabava reportando. Falando, nossa, a capivara entrou na horta, então no meu quintal tem uma capivara na minha garagem, ela está coada, às vezes a pessoa tem cachorro. Então, em relação a esse número, o que a gente vê? A gente quer, ainda esse ano, retirar parte dos animais, como já foi feito em outros anos. A gente tem uma licença específica do Ibama para a gente retirar esses animais. Então, a gente pega um lote, um grupo, em torno de 30 animais, mais ou menos é o tanto que a gente consegue levar por vez. E a nossa área de soltura é o Parque Natural Municipal do Pombo, que é uma área que tem rios, tem várias áreas brejosas, que são as áreas que esses animais gostam de ficar, eles habitam naturalmente. Lá no parque já existe registro das capivaras, né? Então, não é um animal que não ocorre lá, ele já ocorre, e a gente vai estar introduzindo mais alguns, que são os da Lagoa Maior. Tá aí, né, gente, as explicações para os animais que habitam a Lagoa Maior, né, em relação às capivaras. Muitas pessoas falando do excesso dos animais ali na Lagoa, da falta de alimentos, da escassez de alimentos. A Secretaria do Meio Ambiente diz que tem monitorado essa situação, vai fazer o remanejamento de mais algumas capivaras, mas vai manter uma certa quantidade, cerca de 100 capivaras, vão permanecer ainda na Lagoa Maior. Em relação à arara, a Secretaria também tem monitorado as araras que habitam ali o local, e a gente pede para que as pessoas não mexam com os animais da Lagoa. Gente, deixa eles quietam lá, tira sua foto, né, vai lá, registra de longe, não queira passar a mão nas capivaras, querer, né, se aproximar muito das araras. Não jogue pedra no ninho das araras, respeite os animais, assim como você gosta de ser respeitado, os animais também. 6h54 agora, 6h54, falando ainda sobre animais, a gente fala agora sobre o serviço de coleta de animais mortos, que passa a funcionar também, gente, aos finais de semana. Quem tem as informações para a gente agora sobre este assunto é o repórter Israel Espíndola. Esse serviço sempre existiu, só que agora acrescentou-se os finais de semana, sempre no horário comercial. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Maísa Costa, diretora aqui do Meio Ambiente. Por que acrescentou aí os finais de semana? A gente viu essa necessidade ao decorrer, né, desses anos todos, que a gente faz o recolhimento de animais mortos em vias públicas, animais de pequeno porte. Porque muita gente ligava na sexta ou sabia, né, conhece o nosso celular particular, sabe, domingo, e a gente não tinha, né, uma empresa que fizesse esse serviço. E tendo em vista que, né, que não tem dia ou hora para um ocorrido desse acontecer, na maioria das vezes é acidente, né, é atropelamento de animais em vias públicas. Então a gente viu essa necessidade de estar ampliando esse serviço. Então hoje ele é realizado de domingo a domingo, no horário das 7h às 11h e das 13h às 17h. Como você disse, é o final de semana no formato de plantão. Agora, Maísa, é animais de pequeno porte, mas a gente sabe que a nossa fauna é muito rica, e aí acaba se acrescentando também capivaras, os patos e os gansos aqui da Lagoa Maior, que infelizmente são vítimas, é isso mesmo? Isso, também temos. Nós temos os gatos e os cachorros, que na maior parte são os atropelamentos em vias públicas, e nós temos também, como você falou, nossas capivaras, os gansos, infelizmente até as araras, os tucanos, que às vezes podem ser eletrocutadas, ou como a gente teve esse episódio, que a gente divulgou bastante, infelizmente, de, perdoa a palavra, mas de delinquente, que foi fazer o que fez com o filhote de arara, que estava protegido em Seunin, então a gente não encontra outra palavra, isso é inconcebível. Então, infelizmente, tem vários animais de pequeno porte que também são recolhidos por esse contrato, como você mesmo falou, nossa característica da nossa fauna aqui. Agora, esses animais recolhidos, eles vão para onde? É recolhido através do nosso contrato de resíduos de serviço de saúde, porque a gente enquadra na classificação os animais mortos. Eles são recolhidos, são acondicionados temporariamente em um transbordo, licenciado, tudo conforme as normas vigentes, e depois vai para um aterro próprio para receber esse tipo de resíduo que fica em dourados. Agora, vale pontuar que esses animais mortos também acabam poluindo o meio ambiente, por isso que é necessário ligar para recolher. Isso, até porque você não sabe, quando é atropelamento, o animal pode estar sadio, como não? Nós temos muitos casos aqui em Três Lagos de leishmaniose. Então, toda a destinação correta de qualquer resíduo gerado é importante estar entrando em contato aqui com a Secretaria ou com o próprio telefone da empresa responsável, que é o 996577612. Ele funciona todos os dias, e esse específico ao final de semana. Tem outros telefones, esse é para o final de semana, 996577612. Vale lembrar também que o animal doméstico, o seu animalzinho, o seu pet, caso ele venha a falecer, independente do motivo, você também pode estar entrando em contato com a empresa que ela faz o recolherimento nas casas, a domicílio. Então, não é apenas os animais atropelados, mas também esse sistema de serviço a domicílio. Isso, domicílio. As clínicas particulares, não, que dê a responsabilidade das clínicas ter um contrato com empresas especializadas. Os nossos são os animais vítimas, nas vias públicas e os de domicílio. Agora, Maísa, não é da pasta do meio ambiente, mas é bom ressaltar aos condutores mais atenção, porque, como eu mesmo disse, a nossa cidade é rica na fauna, né? E ninguém quer ver um animalzinho morto. Sim, principalmente ao redor da lagoa, essa época de estiagem, que está muito seco, não tem alimentação, por mais que a gente suplementa, as capivaras tendem a atravessar, né? Então, tomem cuidado, principalmente, na lagoa. E também, em todas as vias, porque os gatos, por exemplo, o gato é muito difícil, o gato é ligeiro, diferente do cachorro, que às vezes você consegue ver. Mas, assim, lei de trânsito para todos, não corra em área urbana, né? Respeite os limites de trânsito. Tá certo, Maísa, obrigado pelas informações. Os telefones, para que a população possa ligar, está aqui no seu visor, e lembrando que esse serviço é em horário comercial. Volto aos estúdios. Obrigada, Isael, pela tua participação. 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Ainda falando sobre animais, a gente fala agora do castramóvel. Muitas pessoas estavam perguntando a respeito do castramóvel. Atenção, gente, já tem data para o castramóvel começar a funcionar em uma região da cidade. O castramóvel começa a atender agora na região da esplanada da NLB. Nesta quinta-feira, o trailer do setor do Centro de Controle de Zoonoses, o CCZ, ficará alocada ali na esplanada da NOB. Esta será mais uma edição dos serviços gratuitos para castração de cães e gatos machos, acima de 6 meses de idade. Castração de felinos fêmeas, também acima de 6 meses. Ainda será oferecida vacina antirrábica, vermífago, orientação sobre posse responsável, prevenção de acidentes com animais peçonhentes, proflaxia de leishmaniose, identificação por microchip de animais cadastrados e vacinados. O serviço de castração será permitido somente para os moradores do centro e para os moradores do Jardim Noroeste, Jardim das Oliveiras, Jardim Roriz, Interlagos e Bairro da Lapa. Os interessados devem fazer o agendamento prévio. Após a lotação da agenda, os procedimentos da etapa serão encerrados. Então, gente, a partir de quinta-feira, agora, o castramóvel estará na esplanada da NOB, bem ali onde acontece a festa do folclore, mas só vai atender animais de pessoas que residem nesses bairros que eu mencionei. Na região central, Interlagos, Bairro da Lapa, Jardim Roriz, só nessa região e tem que comprovar que você mora nesta região. Então, sete em ponto agora, sete horas em ponto, a gente fala agora sobre a inclusão social. Há alguns anos, né, gente, se discute o autismo no mercado de trabalho. Ainda isso é um tabu, né? Era um tabu, mas hoje tem mudado muito. Hoje já podemos ver pessoas autistas trabalhando e construindo carreiras profissionais. Mas será que há oportunidades aí, o suficiente de empregos, especialmente aqui em Três Lagoas? Vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso. Nunca se falou tanto sobre inclusão no ambiente corporativo, mas será que todos os grupos estão realmente tendo oportunidades? Será que as empresas estão preparadas para acolher pessoas com necessidades especiais em suas equipes? Em Três Lagoas, conhecemos a história de Emmanuel Wagner, diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Aos 21 anos, ele já está inserido no mercado de trabalho, atuando em uma fábrica de tecidos. No entanto, a trajetória para chegar até aqui não foi nada fácil. Eu trabalho aqui na DAE já faz um ano, desde o mês de março do ano passado, né? Desde o dia 14 de março e até hoje eu estou trabalhando aqui. Olha, esse na verdade está sendo meu primeiro emprego. Para eu entrar aqui, eu tive que, primeiro a minha manhã, fazendo os currículos e ela fez currículos não só para a DAE, mas também fez para outras empresas, como supermercado. E aí foi aqui na DAE que eles aceitaram e aí eu estou trabalhando até hoje. Cíntia Santos, mãe de Emmanuel, contou que a criação dele foi bastante simples. Eles vieram de uma família humilde. Emmanuel foi criado na fazenda, mas ao se mudarem para Três Lagoas, ele começou os seus estudos e se preparou para o mercado de trabalho, já tendo tirado a carteira de habilitação. Chegando aqui, ele ainda não tinha um laudo completo do autismo, né? Eu fui buscar o laudo dele em Londrina, no Paraná. E aí, então, quando eu consegui fechar o laudo, na escola mesmo, já ingressou muito bem. Ele sempre foi um muito bom aluno, teve as suas dificuldades, né? Como qualquer outro adolescente, de ser aceito, de ser bem visto, né? Então, assim, ele nunca deu trabalho. Para já entrar no mercado de trabalho, a gente teve uma dificuldade muito grande, né? Porque, às vezes, ele fazia entrevista, aí o pessoal dava esperança que ia ligar e não ligava. Aí, quando a gente mandou o currículo dele para cá, aí a gente veio, e quando demorou muitos dias, ele já foi contratado. Então, assim, a DAR foi uma porta muito grande para ele, porque a gente já estava meio frustrado, né? Porque no comércio foi muito difícil. A contratação de autistas traz uma série de benefícios tanto para profissionais quanto para empresas. Pessoas no espectro autista muitas vezes têm uma forma única de pensar e abordar problemas, o que pode levar a soluções inovadoras e criativas. No entanto, ainda há grandes desafios de inclusão na maioria das empresas, inclusive em Três Lagoas. A diretora da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Três Lagoas Glaucia de Paula destaca que as oportunidades para esse público ainda são baixas. Especificamente em Três Lagoas, o autista, a inserção no mercado de trabalho está a passos lentos. Nós precisamos que as indústrias, as empresas de Três Lagoas abram mais oportunidades para que eles realmente sejam incluídos no mercado de trabalho em Três Lagoas. O autista tem que estar dentro do perfil que a indústria precisa, mas o processo de produção deve ser descrito. As adequações são extremamente necessárias, mas as empresas como um todo têm uma melhor aceitação aos autistas devido a altas habilidades e concentração dessas pessoas. A inclusão de uma pessoa autista no mercado de trabalho é garantida pela Lei 12.764 de 2012, também conhecida como Lei Berenice Piana, que determina a participação mínima de portadores de qualquer deficiência. Além disso, uma nova lei também foi sancionada para reforçar esse movimento. A lei foi sancionada no dia 4 de outubro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem como objetivo promover a inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho. O normativo altera a Lei 13.667 de 17 de maio de 2018 e traz como principal mudança a obrigação do Sistema Nacional de Emprego, CINE, de adaptar seu pessoal e sua infraestrutura para observar as normas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Além disso, assegura a realização de feiras de emprego e a sensibilização de empregadores para a contratação dessas pessoas. Agora são sete horas e cinco minutos, sete cinco. Antônio Luiz, tem um recadinho para a gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. Está no ar o novo rcn67.com.br, que é muito mais interativo, é muito mais dinâmico, é conteúdo. para você que vive a nossa Três Lagoas, é pelo rcn67.com.br, que você ouve as nossas rádios, acessa a TVC, lê o Jornal do Povo e fica atualizado minuto a minuto com tudo o que acontece no MS. rcn67 é conteúdo para quem vive o MS. Ana? Sete horas e seis minutos agora, sete, seis, intervalinho, a gente já volta com mais informações, daqui a pouquinho vamos falar sobre política, vamos ouvir uma entrevista com o Mido Santa Luzia, com o Robson do Alinhamento, vamos falar da UFN3 também, temos novidades em relação à fábrica de fertilizantes, é daqui a pouquinho depois do nosso intervalo. Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada. No Dia das Crianças, tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais. Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Alternativa Náutica, panificadora Shopping do Pão, ótica especializada, boutique do café, implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Carina, elétrica 3, elétrica 3, HD Solar. Família é tudo. Próximo sorteio, 10 de outubro, mais uma promoção. Grupo A6. Juntos, a gente faz a diferença. 47 anos de Mato Grosso. Do Sul. Do agro. Da indústria. Da tecnologia. Da celulose. Do Pantanal. Das oportunidades. 47 anos de Mato Grosso do Sul. Oferecimento Eldorado Brasil. Eficiente e sustentável. IMS Pantanal. Juntos, somos mais saneamento. Iniciativa. Grupo RCN. Orgulhosamente Sul Mato Grossense. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo Watts. 984-424-4443. Rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro valorizando o seu ambiente. Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora. Dia 10 de novembro, a partir das 11, no Arena Mix. Venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários. E o melhor, você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa. Garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores. Toda renda será destinada à compra de poltronas para as enfermarias. Informações pelo WhatsApp 99206-2604. Participe! Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Prepare-se! A corrida Track & Field está chegando! É dia 3 de novembro. Esse é o seu momento para superar limites e sentir a emoção de cruzar a linha de chegada. A largada é às 6h30 da manhã. Concentração a 5. na Rua Murim Tomé número 231, esquina com Oscar Guimarães, bem no centro de Três Lagoas. Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça a sua inscrição. Corra para não ficar de fora! Então bora! Coloque seu tênis, prepare o seu fôlego e venha fazer parte desse grande evento! Corrida Track & Field é você, sua garra e sua vitória! Oferecimento Eldorado em 2025, vem aí, Eldorado 5.0. La Paloma Residence, respira exclusividade e inspira viver. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. Oral Unique, venha viver de frente com Oral Unique. Espaço Laser, a maior e melhor rede de depilação a laser do mundo. Bolt Lux cotas náuticas. Viva momentos inesquecíveis a bordo. Mais uma do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, às 7 horas e 12 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e você que quer investir com segurança e ótima rentabilidade, você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Credit. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui um prazo de vencimento pré-estabelecido e também é rentabilizado diariamente. E só no Cicobi Metal Credit você pode ter retornos de até 115% do CDI e isso é a rentabilidade dos seus investimentos sendo a maior do mercado. Investindo no RDC além de ver seu dinheiro render mais você também participa aqui da promoção Casa dos Sonhos que vai concorrer a essa casa mobiliada muitos prêmios e mais de 200 mil reais em prêmios. E quanto mais você investe maior é sua chance de ganhar a Casa dos Sonhos. Então não perca essa grande oportunidade entre em contato com a cooperativa entre em contato com o Cicobi pelo número 6735210789 ou ainda visite a agência na rua Dr. Munir Tomé 764 para você saber mais sobre tudo isso. Cicobi Metal Credit é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 14 minutos agora 7 e 14 muito bom dia muito obrigada pela tua audiência pela tua companhia A gente fala agora sobre as eleições gente entre os vereadores eleitos pela primeira vez em Três Lagoas está o empresário Robson do Alinhamento eu conversei com ele e ele falou sobre a sua eleição Eu sempre tive um sonho de representar a minha cidade minha população os meus amigos eu pertenço a uma igreja evangélica sou evangélico e me coloquei à disposição para estar representando o povo evangélico o povo cristão da cidade Essa é a segunda vez que o senhor sai candidato? Isso Da primeira vez o senhor teve quantos votos? 468 E agora mais que dobrou mais de 1.200 votos Isso, isso Esse é o candidato pelo PP? Pelo PP Pelo PP da Tereza Cristina da senadora E como que será o seu posicionamento a sua linha de trabalho o senhor hoje tem uma oficina mecânica Sim Eu quero trabalhar a favor da família da família treslagoense dos cristãos treslagoenses e também dos microempreendedores que eu sou microempreendedor tive muita dificuldade no começo quando eu comecei minha empresa e eu quero estar ajudando os microempreendedores da cidade Há quanto tempo já o senhor tem a oficina? 20 anos 20 anos nessa área O senhor é daqui da cidade mesmo? Nasci aqui sou treslagoense é difícil achar hoje em dia tem poucos treslagoenses treslagoense muita gente de fora muita gente boa que veio contribuir para a nossa cidade e eu me coloquei à disposição para estar representando a nossa cidade E como vai ser? Você vai continuar trabalhando? Porque a gente está aqui por exemplo na sua oficina hoje você está na correria trabalhando pretende continuar exercendo a função de empresário também vereador? Sim, com certeza com certeza estarei trabalhando lá e aqui também O que a população pode esperar do seu mandato? Honestidade muita honestidade e fiscalização em todas as áreas lá Para algumas pessoas o teu nome foi considerado uma das surpresas mas você já vinha trabalhando nos bastidores já junto à igreja para essa eleição? Sim, eu tenho um sonho já há muito tempo e graças a Deus conseguimos Está aí o Robson do alinhamento eleito pela primeira vez vereador em Três Lagoas vai estrear no Legislativo no próximo ano também Quem vai estrear também na Câmara Municipal em 2025 é o Mido Santa Luzia O Mido, no entanto gente, já participa já disputa a quinta eleição depois de cinco eleições consecutivas disputando dessa vez ele conseguiu ser eleito vereador eu conversei com o Mido Santa Luzia que também falou sobre a sua vitória A gente conseguiu almejar o que a gente vem atrás há muitos tempos que é ser eleito como vereador de Três Lagoas Eleito com quantos votos nessa eleição? 1.213 votos Qual partido? Estou no PSB Nas outras eleições você tentou para o Quartes para esse partido? Eu tentei pelo MDB antes quando eu estava era PMDB e depois no PSDB e agora pela primeira vez no PSB conseguimos ser eleito E o que você acredita que foi o fator decisivo para você ter conquistado a sua vitória nesse ano depois de tantas tentativas? O trabalho a persistência e continuar trabalhando mesmo com as derrotas a gente foi aprendendo cada derrota que a gente sentia a gente aprendia mais e assim a gente acredita tudo tem sua hora é na hora de Deus não é na hora do homem e agora chegou a nossa hora Você é conhecido como Mi do Santa Luzia por que Mi do Santa Luzia? Na verdade o Mi é por causa do Ademir e o Santa Luzia é por causa do bairro como eu sou esportista eu gosto de jogar muito futebol e o pessoal falava o Mi qual o Mi? o Mi lá de Santa Luzia aí foi pegando e eu levei isso aí como apelido até hoje Você é professor? Sou professor de educação física trabalho na SEMEC E vai continuar trabalhando ou não? Depois que tomar posse enfim como que vai ser? A vontade seria grande mas os compromissos que vão ter na Câmara não vai ter como conciliar os dois Vai ser só se dedicar vereador mesmo? Somente vereador para dedicar bem para a nossa população Qual que vai ser a sua bandeira? Mi? Você é do esporte o esporte a gente pode dizer que vai ser a sua bandeira ou tem algo mais que você pretende trabalhar? Não, não, não na verdade o esporte é uma coisa que eu gosto mas eu tenho vários projetos eu tenho projetos sociais eu tenho projetos de saúde quem já me conhece eu já sabe dos meus projetos que eu já tenho não é só o esporte a gente na verdade vai trabalhar para a população o que a população tiver necessitado é o que a gente vai trabalhar Você se sente hoje se preparado para ser um vereador? Você já verificou qual que é a função do vereador? Isso já está... Sim, sim como eu estou acabando de falar as derrotas nos fez aprender e eu acredito que a gente chegue num momento bom num momento onde aprendemos bastante e hoje sinto se capacitado sim para exercer essa função Tá certo Me obrigada sucesso para você e parabéns pela eleição Eu que agradeço e quero agradecer aos 1.213 vozes que tive agradecer a Deus primeiramente por me preparar para esse momento e dizer à população do Três Lagos que pode contar comigo meu gabinete estará aberto lá na verdade vai ser um gabinete do povo como a gente sempre foi Se você não tivesse esse deleito dessa vez você desistiria ou continuaria tentando? Aí foi uma pergunta eu não estava preparado para perder então eu não vou poder te responder dessa vez Dessa vez você achou aqui É, mas o trabalho foi bem feito e nessa vez a gente tinha certeza conversando com a população o pessoal abraçou a causa e me deu essa oportunidade Tá aí Mido Santa Luzia depois da quinta eleição na quinta eleição foi eleito vereador aqui em Três Lagos pelo PSB outro novato outro estreante no Legislativo de Três Lagos a partir do ano que vem 7 horas e 19 minutos agora 7 e 19 a gente muda de assunto agora para falar sobre a UFN3 a Petrobras deve anunciar em breve os próximos passos para a retomada da UFN3 o projeto da unidade de fertilizantes nitrogenados de Três Lagoas avança conforme o cronograma planejado pela Petrobras para sua retomada acompanhe a reportagem A confirmação foi feita pelo governador Eduardo Riedel durante reunião com a presidente da Petrobras Magda Chambriardi nesta segunda-feira no Rio de Janeiro O encontro também contou com a presença da ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tepte do secretário estadual de Desenvolvimento Econômico Jaime Verruc entre outras autoridades A retomada da UFN3 iniciada em 2011 e interrompida em 2014 com 81% das obras concluídas é aguardada com grande expectativa pela população e autoridades do Estado O projeto é considerado vital para reduzir a dependência do Brasil na importação de fertilizantes nitrogenados além de fomentar a economia local Com a conclusão da planta a estimativa é de geração de 8 mil empregos diretos e indiretos O governador destacou que o cronograma de obra segue firme aguardando a aprovação do Conselho de Administração da Petrobras para iniciar a licitação das obras Nós estamos aqui na Petrobras numa visita que eu e a ministra Simone fizemos para a presidente Magda discutindo o UFN3 É importante ver que o cronograma que foi anunciado lá atrás ele se mantém indo para o Conselho de Administração sendo aprovado para a licitação do início das obras Então é muito importante né ministro essa visita as notícias que nós recebemos para poder avançar naquilo que é uma mudança estrutural para o Mato Grosso do Sul e para o Centro-Oeste no que diz respeito a fertilizantes Sem dúvida nenhuma muito feliz de saber que Magda enquanto presidente da Petrobras tem consciência da importância dessa fábrica não só para Três Lagoas do Mato Grosso do Sul mas para todo o Brasil o cronograma está mantido o governador fez o convite para que ela possa estar com a sua diretoria já no máximo até fevereiro do ano que vem lá conhecendo em loco e anunciando no momento certo de que essa fábrica ela vai ser concluída e que em breve nós teremos também boas notícias e dizer o quanto é importante Mato Grosso do Sul hoje para o Brasil não só com a fábrica de fertilizantes com a celulose mas saber que nós temos um governador aguerrido competente preparado que sabe dialogar e tem as portas abertas no governo federal é por isso que Mato Grosso do Sul está dando certo está aí né o governador e a ministra Simone Tevich ontem eles tiveram reunidos com a presidente da Petrobras com a direção da Petrobras no Rio de Janeiro tratando da UFN3 em breve a Petrobras ela deve anunciar o cronograma para a retomada dessa fábrica como será se será por meio de parceria se a Petrobras vai retomar sozinha e é claro que a gente fica aí na expectativa né para que essa obra realmente seja retomada devido a importância desta fábrica não só para Três Lagoas para o Mato Grosso do Sul mas também para o Brasil 7h23 agora nós vamos ao intervalinho na sequência a gente volta para falar de uma reunião que vai debater a questão da ESG aqui em Três Lagoas e daqui a pouquinho a gente vai conversar ao vivo com o secretário de desenvolvimento econômico Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforro Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções Inteligentes para Condomínios e Empresas Ruiz Climatização Tecnologia e Inovação na Palma da Mão Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícias Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos Postos Nikkei Paraty DMS Fibra Ener3 Vidrobox Suco Prats Vive empreendimentos Casa dos Sonhos Casa dos Sonhos Grupo RCEM Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 35210789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Vem aí a Sexta Costelada Beneficente do Hospital Auxiliadora dia 10 de novembro a partir das 11 no Arena Mix venha com a sua família saborear uma deliciosa costela de chão preparada com carinho pelos nossos voluntários e o melhor você estará ajudando o Hospital Auxiliadora a cuidar de quem mais precisa garanta já seu ingresso na entrada principal do hospital ou com os colaboradores toda renda será destinada a compra de poltronas para as enfermarias informações pelo WhatsApp 99206-2604 participe Há mais de uma década no segmento de terceirização a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas a empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria conservação e limpeza zeladoria ronda motorizada e jardinagem tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help é desta forma que a Foco Serviços ano após ano se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor há 12 anos a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros divisórias drywall além de boxes para banheiros vidros persianas e pisos laminados vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 98442-3204 98444-3204 rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas Madeforro valorizando seu ambiente existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região com 25 anos de história a LRG construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Agora 7 horas e 28 minutos. Quero falar pra você, compartilhar essa novidade aqui que é a Financial Imobiliária. Está trazendo pra Três Lagoas um empreendimento exclusivo que é o La Paloma Residência. Respirar qualidade, inspirar a viver no La Paloma. Você vai encontrar terrenos a partir de 360 metros quadrados que são projetados pra proporcionar liberdade e bem-estar sem abrir mão da privacidade e segurança. Agora imagina você estar perto de tudo o que você precisa na melhor localização de Três Lagoas, a dois minutos da Lagoa Maior. É a combinação perfeita entre conveniência e tranquilidade. Então não espere mais aí pra começar o seu projeto de felicidade no La Paloma Residência. Viva o melhor da vida. Viva no La Paloma. Você quer saber mais? Então entre em contato com o WhatsApp 67 999 39 7426 ou ainda acesse financial.com.br Ana? 7 horas e 29 minutos. 7 e 29. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Eu quero agradecer aqui os nossos internautas interagindo com a gente através do Facebook do JP News. Muito obrigada ao Ari Costa, a Daniele Oliveira, o Carlos Leandro, a Nelma Santos, o Tenente Cândido, a Rosana Batista, a Lucivânia Rodrigues, a Dinah Andrade, a Ana Leles, a Inês Moraes, o Domingos Andrade, o Luiz Henrique Carvalho, também aqui comigo a Elza Carvalho. Ela diz, olha, tem muitas capivaras na Lagoa, precisa fazer o remanejamento para a reserva da Cisalpina urgente. Obrigada. Juvenal Ferreira, também na sintonia, o Marcel Capiramed, também na audiência. Ele diz, olha, todos esses fatores em relação às araras e às capivaras na Lagoa, se chama desequilíbrio ambiental. Ele diz que vai começar a fazer, inclusive, lá na casa dele, mudas de coco de macaúba e distribuir na vizinhança para alimentar as araras. Boa iniciativa, Marcel. Obrigada pela audiência, viu? O Cícero Flamenguista, também na sintonia. A Lúcia Rosa, também na audiência. Laudanir Alves da Silva. A Érica Marim, também na sintonia. Ela diz, olha, no Bela Vista da Lagoa, o castramóvel, o castramóvel nunca vai, né? Porque nunca foi lá. Diz que tem bastante animais que precisam fazer a castração, inclusive a cachorrinha dela, né? Atenção aí, pessoal do CCZ, né? Verificar a possibilidade do castramóvel atender também lá no Bela Vista da Lagoa. Obrigada, querida, pela tua audiência. Também aqui comigo, a Rosana Batista, na sintonia. Muito obrigada. A Isabel Veríssimo, ela diz, bom dia, Ana Cristina. Hoje é o meu dia, né? Parabenizo todos os professores de Três Lagos. Hoje é o nosso dia, dia 15 de outubro. É verdade, gente. Hoje é o dia do professor, né? Parabéns a todos os professores, né? Parabéns por essa data tão importante. A gente sabe da importância dos professores na formação dos cidadãos, na educação, né? Então, parabéns. Sintam-se todos abraçados, tá bom? Quero agradecer aqui também na audiência, a Rosana Magalhães, o Elcio Paixão. Ele diz, olha, essa novela da UFNE3 ainda tem muitos capítulos. Bom dia, Aninha. Obrigada, Elcio, pela audiência. A Edneia Vieira também na sintonia, aqui interagindo com a gente. Muito obrigado. A Lúcia Rosa também na sintonia. Enfim, a todos vocês que estão participando, interagindo com a gente. Nosso muito obrigado pela tua participação. Sete horas e trinta e um minutos, sete e trinta e um, a gente fala agora de oportunidades, porque a Casa do Trabalhador está oferecendo cursos de qualificação. Esses cursos fazem parte de um projeto do governo do Estado. É o Qualifica MS. O curso está aberto e em processo de logística de estoque de vendas. O repórter Israel Espíndola tem mais informações. Pois é. Cursos 100% gratuitos oferecidos pelo governo do Estado e tem vaga aqui para Três Lagoas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com a Jacira de Lima, ela que é da qualificação profissional e capacitação. Jacira, que cursos são esses? Olha, são vários cursos com várias funções. Já tivemos vários cursos aqui na casa e conforme tem a demanda da vaga aberta, a gente solicita os cursos. Hoje, temos só esse, que vai se iniciar na segunda-feira. Ele é para um público a partir dos 18 anos. E é assim, a gente conta muito com a ajuda do trabalhador. Se o próprio trabalhador não comparecer para fechar as vagas, infelizmente, os cursos são adiados, mas são excelentes cursos, todos com certificado e todos 100% gratuito. O curso que está em aberto é o processo logístico de estoques de compra. Qual o horário que vai ter esse curso? Olha, esse curso vai se iniciar na segunda-feira a partir das 13 horas, aqui na casa do trabalhador. Nós temos já o link à disposição para o trabalhador se inscrever. E aí, no dia, no primeiro dia, que seria no dia 21, a partir do meio-dia, o pessoal do Senac estará aqui para fazer a matrícula. Porque não basta só fazer a inscrição no link. A pessoa tem que estar no primeiro dia, presencial, já fazer a matrícula e ficar para assistir a aula já. Agora, são cursos para que venham de encontro com a demanda. Se o candidato, se o aluno se sair bem no curso, a possibilidade, a porcentagem de sair daqui contratado é muito grande, Jacir? Isso, é muito grande. A intenção do governo é essa, qualificar para o trabalhador já ser encaminhado ao mercado de trabalho. Não é só qualificar e colocar o certificado na gaveta. Quando a gente tem a vaga, a gente solicita o curso, já entra em contato com a empresa, já sinaliza os alunos que estão fazendo a inscrição para o curso e aí já encaminha ele para a entrevista. E a empresa dá essa atenção especial para aquele candidato que concluiu o curso que tem o certificado em mãos, para fechar essa vaga 100%. Bom, os interessados que estão nos assistindo podem procurar a Casa do Trabalhador com os documentos para fazer a inscrição ou apenas no dia? Sim, de imediato, agora tem que inscrever no link. Nós estamos disponibilizando um link para o trabalhador fazer a inscrição e no dia 21, sim, aí será presencial aqui na Casa do Trabalhador. Já faz a inscrição com o pessoal do Senac e também já assiste a aula, que será das 13h às 17h. Jacir, nós estamos na reta final de 2024, mês de outubro já praticamente se encerrando. Para o futuro, alguns cursos já previstos ou ainda não? Olha, ainda nós não temos. Eu tinha uma lista, porém, eles foram suspensos justamente pela baixa procura. E aí nós vamos ver agora o novo calendário, como que fica a partir de janeiro. Ou seja, as pessoas que estão desempregadas têm que buscar aí fazer essas qualificações. Isso, eles têm que buscar para a gente conseguir seguir o protocolo certinho. Não adianta eu fechar uma turma que é para executar um curso com 23 e aparecer oito pessoas, cinco pessoas. E aí, infelizmente, vai ser suspenso. É igual o caso desse. Nesse, até o momento, a gente tinha sete inscritos só. E aí, se chegar na segunda-feira, permanecer só os sete, infelizmente, eles vão adiar a turma para ver se a gente consegue um tempo maior de divulgação e ver se consegue fazer a turma com sala fechada, com 22 alunos. Está certo, Jaceira. Obrigado pelas informações. Está, então, aí uma oportunidade para a qualificação. Vale ressaltar que o mercado de hoje em dia necessita desse trabalhador com a mão de obra qualificada. E, diretamente, diariamente, a Casa do Trabalhador tem ofertado esses cursos. Basta agora a população procurar para estudar. Volta aos estúdios. Obrigada, Israel. E hoje, inclusive, a Casa do Trabalhador está com 182 oportunidades de emprego. 7h36, vamos agora para a capital? Vamos ao vivo agora com a participação do Gerson Vassou, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Gerson, bom dia para você. Bom dia para você, Ana. Bom dia para todos aí em Três Lagoas também. Vou falar para vocês sobre uma operação que foi realizada aqui em Campo Grande, uma operação muito importante, viu? Uma operação da DEAN, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher aqui de Campo Grande, deu início à Operação Desarme, uma operação com o objetivo de tirar de circulação armas de porte ilegal. E por que isso? Nos últimos três semanas aqui em Campo Grande, mais ou menos, dois casos de feminicídio na capital ocorreram com uso de arma de fogo. então as mulheres morreram após levarem tiros de seus maridos em ambos os casos e eles são os suspeitos autores desses crimes. Isso chamou a atenção das autoridades porque geralmente as armas comumente utilizadas em feminicídios são as facas, né? Armas que estão ali, ou tem sírios que estão ali em casa e que muitas vezes são utilizadas nesses crimes em momentos ali de raiva ou no momento mesmo que esses crimes acontecem. Então os últimos dois casos foram com emprego o uso de arma de fogo. Então a delegacia de atendimento à mulher realizou essa operação desarme para tirar de circulação armas aqui na capital, tá? Então essa operação ela prendeu três pessoas, cumpriu 17 mandados de busca e apreensão, também apreendeu uma arma de fogo além de cartuchos e munições aqui na capital. Esse foi o resultado dessa operação. E aí tem os dois casos. Bom, um caso em 28 de setembro teve o caso da morte da Lucilene, tá? Na verdade no morte da Jussara Gimenez de 60 anos. Ela foi morta após ser baleada no abdômen pelo marido no dia 28 de setembro aqui na capital. E aí elas deram mais detalhes ontem em uma coletiva de imprensa realizada em Campo Grande sobre esse caso e também sobre o outro que foi a morte de Lucilene Freitas dos Santos de 33 anos. Esse é um caso mais recente ocorrido na quinta-feira semana passada. Ela foi morta após levar um tiro no abdômen. Em ambos os casos os autores suspeitos são os maridos das vítimas e eles seguem presos e ainda vão passar por audiência e estão também aguardando um advogado em todo esse trâmite. Então essa foi uma operação que aconteceu aqui muito importante após esses dois casos terem ocorrido com o uso de arma de fogo aqui na capital. Para quem quiser saber todos os detalhes sobre o resultado dessa operação que isso foi comentado pelas delegadas da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e também quiser saber mais detalhes desses dois casos já tem uma matéria completa lá no nosso portal RCN67. Perfeito, Gerson para a gente encerrar eu gostaria de saber como que está o tempo em Campo Grande aqui em Transagosto está calorão não tem previsão de chuva para hoje e aí na capital como que está? Por aqui também o tempo aqui já voltou à normalidade altas temperaturas e tempo seco a máxima para hoje esperada aqui é de 35 graus mínima de 22 e nesse momento faz 27 graus aqui em Campo Grande a gente sabe que a expectativa é aumentar essa temperatura durante o dia lá por volta das duas horas da tarde uma hora da tarde a gente pode ter aí esse pico de 35 graus mas a umidade do ar também chama atenção provavelmente hoje vai ficar abaixo dos 50% aqui em Campo Grande e as altas temperaturas também permanecem nos próximos dias Ana Está igual aqui em Três Lagoas mesmo a temperatura nesse exato momento viu Gerson obrigada viu pela tua participação um ótimo dia para você e para toda a equipe da CBN Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 40 minutos 7h40 intervalinho a gente volta com mais informações Apoio LRG Construtora transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros valorizando o seu ambiente foco serviços soluções inteligentes para condomínios e empresas ruiz climatização tecnologia e inovação na palma da mão Ciclob Metalcred faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida RCN Notícia A promoção Família é Tudo já fez a felicidade de muita gente e agora chegou a vez da criançada no dia das crianças tem uma casa de boneca e quatro vale-brinquedos de 500 reais Ah, pra participar já sabe, né? Compre nas empresas parceiras Você também concorre interagindo nas rádios Band FM Cultura FM na TVCHD e nas nossas redes sociais Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica Especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Próximo sorteio 10 de outubro Mais uma promoção Juntos a gente faz a diferença Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade onde você pode ter retornos de até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais você também participa da promoção Casa dos Sonhos concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 para saber mais Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes Com técnicos altamente capacitados A Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas Com atendimentos emergenciais em até 72 horas Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos tem como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG 47 anos de Mato Grosso Do Sul Do agro Da indústria Da tecnologia Da celulose Do Pantanal Das oportunidades 47 anos de Mato Grosso do Sul Oferecimento Eldorado Brasil Eficiente e sustentável IMS Pantanal Juntos somos mais saneamento Iniciativa Grupo RCN Orgulhosamente Sul Mato Grossense Juntos a gente faz a diferença Prepare-se A corrida Track and Field está chegando É dia 3 de novembro Esse é o seu momento para superar limites E sentir a emoção de cruzar a linha de chegada A largada é às seis e meia da manhã Concentração às cinco Na rua Munitomé número 231 Esquina com Oscar Guimarães Bem no centro de Três Lagoas Baixe o aplicativo TF Sports no Android ou no iOS e faça sua inscrição Corra para não ficar de fora Então bora Coloque seu tênis Prepare o seu fôlego E venha fazer parte desse grande evento Corrida Track and Field É você Sua garra e sua vitória Oferecimento Eldorado Em 2025 Vem aí Eldorado 5.0 La Paloma Residência Respira exclusividade Inspira viver Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Oral Unique Venha viver de frente com Oral Unique Espaço Laser A maior e melhor rede de depilação a laser do mundo Bolt Lux Cotas Náuticas Viva momentos inesquecíveis a bordo Mais uma do Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Casa das cores Rede de postos Sete Mares Instituto Visão Solidária Casas Aleia Morena Mulher Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento OT Casa dos sonhos Grupo RCN Agora sete horas e quarenta e sete minutos Você está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez do aluguel Então espera um pouquinho aí antes de financiar a sua casa A LRG construtora que há anos vem investindo aqui em Tres Lagoas está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto com muita segurança e o melhor acessível em breve condomínio residencial Ecoville Tres Lagoas 5 Mais uma oportunidade incrível para você que é morador de Tres Lagoas com esse novo empreendimento a LRG vai superar a sua marca de mil sonhos realizados aqui na cidade E não é apenas sobre comprar um imóvel É sobre sair do aluguel, investir em mais qualidade de vida para você e para sua família Então aguarde e logo mais você pode aproveitar as melhores condições de compra Você quer saber mais sobre tudo isso? É só acessar o site www.lrgconstrutora.com.br E você vai conhecer de perto a LRG Construtora que está transformando vidas e construindo o futuro de Tres Lagoas Ana? Sete horas e quarenta e oito minutos Sete e quarenta e oito Muito obrigada pela tua audiência Quero agradecer também a audiência dos nossos internautas acompanhando aqui pelo Facebook da Cultura e da TVC A Sueli Fernandes, o Ribamar de Souza, o Vanderlei Duarte sempre na audiência Obrigada, viu Vanderlei? Também aqui comigo o Edson Figueira Cabral também na sintonia Eu que fico também na audiência Muito obrigada gente a todos vocês Agora são sete e quarenta e oito Sete horas e quarenta e oito minutos Atenção proprietária de imóveis O governo federal estipulou o prazo até dezembro deste ano para atualização e para o pagamento do imposto sobre o imóvel A reportagem é do Israel Espíndola A Receita Federal avisa os contribuintes que o prazo para atualizar e pagar o imposto sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado do imóvel Com alíquotas reduzidas é dia 16 de dezembro de 2024 Como explica o corretor de imóveis, Pedro Provezano Na verdade hoje o que o governo está pedindo é uma atualização dos bens que esse contribuinte vem declarando mês a mês, ano a ano Por exemplo, na questão de uma pessoa que comprou um imóvel de 100 mil reais, comprou um imóvel de 100 mil reais há 10 anos atrás E essa pessoa há 10 anos está declarando o mesmo valor Ou seja, esse imóvel já ganhou valorização e ele não apresentou essa valorização para a Receita Federal Quando ele vai vender, ele vai ter um problema com o ganho de capital Então o governo está fazendo esse alinhamento, reduzindo para 4% para pessoas físicas e pessoas jurídicas até 6% Justamente para fazer essa consolidação entre o governo, a Receita Federal e o contribuinte para a atualização desse bem Então assim, a ideia é, eu atualizo o valor do meu imóvel, na hora de eu fazer a venda, para eu não evitar de pagar tanto imposto na questão dos 15% Que o governo está aí pedindo, que aliás, quando você faz uma compra você tem que é obrigatório declarar De acordo com a normativa publicada pela Receita Federal, a alíquota para pessoas físicas será de 4% Já para empresas, a alíquota será de 6% Ainda de acordo com o corretor de imóveis, qualquer pessoa que tenha feito transação financeira envolvendo o imóvel Que procure um contador, já que essa medida do governo federal é apenas para a atualização do valor do imóvel É justamente isso, por isso que eu estou falando aqui, a orientação, para que cada contribuinte procure seu contador Porque assim, a redução, ela é só e apenas para a atualização do valor junto à Receita Federal Se você vai atualizar o imóvel, você comprou por 500 mil e aí você vende esse imóvel, né? No período aí de até 3 anos ou até mais tempo Você vai precisar pagar depois a declaração normal dos 15% Porque uma questão é a atualização, outra é a venda É válido lembrar que quando você, a não ser que você tenha sido no sentido de comprar um imóvel de 500 mil reais E não atualizou esse imóvel e ele vale, por exemplo, um milhão hoje Então você vai fazer a atualização, vai valer um milhão, você vai pagar 4% Agora você vendeu esse imóvel por um milhão, dentro dessa atualização vai ser cobrado mais 15% de imposto Agora são 7h51, atenção os proprietários de imóveis então, né? Olha, atenção para o prazo, dezembro deste ano se encerra o prazo então para a atualização e regularização do imóvel Agora são 7h52, 7h52 A gente fala agora sobre as oportunidades de emprego Agora em a pouco nós falamos, né? Dos cursos profissionalizantes na Casa do Trabalhador E para hoje, gente, a Casa do Trabalhador está com 182 vagas de emprego Atenção para as vagas de empregos disponíveis, viu? Para esta terça-feira, atenção você que está à procura de emprego Tem muitas oportunidades hoje, num total de 182 vagas Hoje tem vagas aí para ajudante de carga e descarga de mercadorias Para ajudante de eletricista, ajudante de obras Tem vagas ainda para atendente de lanchonete, atendente de lojas Inclusive, olha, 60 vagas para o McDonald's, viu gente? Vocês sabem que vai abrir aqui em Três Lagoas, né? O McDonald's e eles estão com 60 vagas disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador Tem vagas ainda para atendente de lojas, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção Auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico diesel Tem vaga ainda para biomédico, caldeireiro de manutenção, campeiro, carpinteiro Carregador de caminhão, eletricista, encarregado de obras, instalador de equipamentos de comunicação Instrutor de cursos livres, marceneiro Vagas ainda para motorista, mestre de obras, montador, soldador Motorista carreteiro, motorista de caminhão Oficial de serviços gerais, motorista de ônibus urbano Tem vagas de pedreiro, pintor de obras, soldador, servente de obras Torneiro mecânico, vendedor interno, vendedor de porta em porta Enfim, totalizando hoje 182 vagas na Casa do Trabalhador Se você está desempregado, está à procura de emprego, quer mudar de profissão Olha aí quantas oportunidades na Casa do Trabalhador Com destaque hoje então para essas 60 vagas Para quem pretende trabalhar no McDonald's Olha que bacana, né? Três Lagos terá o McDonald's Está em construção bem ao lado ali do camelódromo Ali na rua Munir Tomé, esquina com a rua, com a avenida Filinto Miller Ali será o McDonald's e eles estão já contratando as pessoas As obras estão bem avançadas, né? Muito em breve já começa a funcionar E eles já estão em processo de contratação Inclusive para o treinamento do pessoal Bacana, né? 7h54 agora, 7h54min E atenção os moradores de Jupiá, Vila Piloto A Prefeitura informa que vai ter recapeamento no bairro Mas por conta disso, gente Algumas ruas serão Algumas árvores serão podadas, tá? A Prefeitura de Três Lagos, através da Secretaria de Infraestrutura Vai iniciar as obras de recapeamento Em diversas ruas dos bairros Vila Piloto, Sete Sui, Jupiá Para garantir a segurança e eficiência na execução dos serviços Será realizada a poda de correção de árvores Que invadem ali a via A poda é essencial para permitir a passagem dos equipamentos Utilizados aí no recapeamento Asegurando que eles possam transitar sem obstruções Para isso é necessário que a altura mínima de 3,20m Seja mantida ao longo das sarjetas e passeios existentes Os principais objetivos dessa intervenção São garantir que o trecho esteja de acordo Com as exigências técnicas para a realização da obra E evitar danos ou mortes de espécies nativas durante o processo Na Vila Piloto, as ruas que vão receber melhorias São na Rua 34, 35, 36, 37, 31 e a Rua A Já no bairro Jupiá, as ruas contempladas serão Rua A, B, C, Rua Alfa, Rua Josué de Souza Faria Rua José Dias da Silva, Rua José Carlos Pavan Rua 11, a Rua do Militão Lobo dos Santos A Rua 13, a Rua D, Rua F, a Rua Cristina Rainha de Neves A Rua 11, a Rua da Igreja, a Rua Antônio Martins de Souza A Rua Lipo de Souza Vargas e a Rua Ômega Por fim, no Sete Sul inclui as ruas G, a Rua Projetada 9 Bom Jesus da Lapa, Alberto Pincela, a Rua David Alexandria A Rua Euridio Chagas Cruz, Valdemar Marques de Queiroz A Ria Nicola Abid, a Rua H, Rua C, a Viela Teodoro Mendes Projetada 2, enfim, são várias ruas ali no Sete Sul também Que vão receber obras de recapiamento E por isso, então, que a Prefeitura, né, informa aos moradores Que hoje, né, vai começar essa poda de árvores ali na região Porque as ruas vão receber o recapiamento E aí não tem como o maquinário passar ali naquelas ruas Que as árvores estão, né, com as folhas bem baixas ali Acaba atrapalhando, então, por isso, dessa poda Pra que a obra possa acontecer tranquilamente, tá bom, gente? Sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e sete já Nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias Desta terça-feira, agradecendo pela tua audiência Pela tua companhia, muito obrigada A gente volta amanhã às seis e trinta Em mais uma edição do RCN Notícias Eu desejo pra você um excelente dia e até amanhã Apoio, LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros, valorizando o seu ambiente Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora, cento e cinco anos de cuidado com a vida RCN Notícias